Daniel Alves é o maior campeão da história do futebol mundial, são 43 títulos e uma carreira de muito sucesso. O sonho do Daniel é jogar Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2022, e encerrar a carreira com o título seria perfeito. Só que as coisas estão muito complicadas pro lateral, e o Tite já foi bem claro com ele. Mas afinal, o que aconteceu com o Daniel Alves? Ele tá jogando bem? Vai pra Copa do Mundo? Fica tranquilo que eu vou te contar, só que antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Ó, e você sabe que além de falar de futebol, eu jogo bola, né? Sou jogador, pô. Não profissional, mas eu bato minha bolinha. Só que sabe o que tava me atrapalhando pra caramba? Essa barriga visceral aí, rapaziada. Gordinho, pois é, ó. Tava me atrapalhando a jogar minha bola, atrapalhando a minha saúde, minha autoestima, até no meu casamento tava interpinindo. Essa história aí de, ah, pô, um homem sem barriga é um homem sem história? Isso aí não cola, meu, essa gordura visceral faz mal demais, enfim, pode causar problema no coração, gordura no rim, isso faz muito mal. E eu tinha tentado de tudo e não conseguia emagrecer, até que eu achei esse produto aí que resolveu meu problema em 30 dias. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você também que tá com essa barriguinha e a mulher já tá reclamando, resolver esse problema. Então não perde tempo, clica aqui, ó, no link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Mas pode confiar que esse funciona e você vai perder peso e se livrar dessa barriga aí que te atrapalha tanto. Daniel Alves da Silva, mais conhecido apenas como Dani Alves, nasceu em Juazeiro, na Bahia, em maio de 1983. Pra resumir a carreira do Dani, ele começou a jogar no Bahia em 2001. Depois de se destacar, foi pro futebol europeu, acertou com o Sevilha, ficou por cinco anos no Sevilha. Ainda jogando pelo clube, ele chegou na seleção brasileira principal. Em 2008, ele trocou de clube, mas permaneceu na Espanha, acertando então com o Barcelona. Jogou no Clube Catalão por oito temporadas e fez história na época mais vitoriosa do Barcelona. Deixou o Barcelona e jogou pela Juventus, também pelo PSG. Ainda na Europa, em 2019, o Daniel Alves voltou pro Brasil em grande momento, quando ele foi considerado, inclusive, o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América de 2019. Na verdade, foi considerado o melhor jogador da Copa América. Bom, isso aqui que eu falei do Daniel Alves, todo mundo já sabe. Mas o que você não sabe é que lá no México, além dele tá mal, ele tá recebendo críticas e batendo de frente com a torcida e com a imprensa, tá? É bom lembrar que tudo isso, claro, não é a primeira vez. Acontece que... O que acontece é que no São Paulo ele chegou com o status de protagonista. Esli sempre foi um ótimo jogador, mas ele sempre foi coadjuvante. Acabou em atrito com a diretoria do São Paulo, que falhou com o Daniel Alves, e não pagava ele em dia. O Daniel rescindiu, ficou algum período sem clube, mas pra surpresa de todos, adivinha só, caiu pra cima. Acertou com o Barcelona. E depois de seis meses jogando com o Barcelona, o Daniel não teve o seu contrato renovado. E como uma exigência básica de Tite pra que ele vá pra Copa do Mundo, o Daniel precisa, claro, tá jogando. E então ele acertou com o Pumas, pra jogar no futebol mexicano. E é aqui que vem o ponto importante. Quando o Daniel saiu do Barcelona na primeira vez, ele saiu fazendo declarações pesadas sobre a diretoria do Barça. Saiu do São Paulo, e suas declarações foram pesadas com a diretoria e também com a torcida, que tem um ódio imenso por Daniel Alves. Principalmente com aquela declaração dele de... Cara, a abelha não tem tempo pra ensinar a mosca que o mel é melhor que merda. Pois é, ele falou isso. Nessa nova saída do Barça, ele também deu algumas declarações fortes contra a diretoria que não quis renovar o contrato dele. O Dani não costuma reagir bem às críticas. E ele tem uma opinião muito forte. E no México, o jogador escolheu um time que não é exatamente competitivo. Tanto é que ele ainda não venceu nenhum jogo pelo clube. São sete derrotas. Mais uma vez, o Daniel tá jogando como volante. E a imprensa tem criticado fortemente o jogador. O último jogo, ele jogou de lateral finalmente. Mas ele também não foi bem. E pra piorar, os... Enfim, parte da comissão técnica da seleção brasileira tava lá observando ele. Entre eles, o César Sampaio. E olha, ele não foi bem no jogo. Saiu vaiado do estádio. Nas redes sociais, ele também rebateu as críticas da imprensa. E ele bateu, e bateu foi firme, viu? Enquanto o jornal disse que o Daniel Alves, enfim, que a torcida tinha acabado o amor pelo Daniel Alves e que não poupou ele, ele foi e respondeu. Retuitou, inclusive, a manchete do jornal OAS, a versão mexicana que é bem forte lá no país, dizendo, se acabou o amor é porque não era amor. Ou seja, bateu de frente com a torcida. O Tite tem sido muito questionado, e pra piorar pro Daniel, o Gilberto, brasileiro do Benfica, tem jogado bem e foi elogiado pelo Tite. Deve, inclusive, ter a chance na próxima confocação pra piorar pro Daniel Alves. O Dani foi convocado pra Copa do Mundo de 2010, mas foi reserva. Inclusive, ele entrou e marcou um golaço de falta contra a África do Sul, lembra disso? Já em 2014, ele começou de titular e perdeu a vaga pro Michael no longo da Copa. Em 2018, ele se lesionou e acabou ficando de fora da Copa do Mundo. Então essa é a última chance do lateral ir pra uma Copa, como jogador, mas tá cada vez mais difícil. Mas e você, o que acha disso tudo? Você levaria o Daniel Alves pra Copa do Mundo? Deixa aqui nos comentários. E ó, não esquece também do like no vídeo, viu? Todo olho em você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.